MÚSICA 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 Quando Deus me para em cima das lindas do mar E navegar é possível estrelas a guiar Encontrar no infinito, tenta de chegar Em algum lugar bonito, pois posso demorar Vamos cuidar da vida, com medo de errar E ver um grande sonho se realizar Ver na infinita, na terra, no céu, no mar E a alegria escondida, tudo que encontrar Um novo planeta, eterno aprendiz Um novo planeta, prazer em ser feliz Bom dia Um super bom dia pra você que vai ficar comigo Um beijo bem instalado no coração E o meu bom dia hoje É um pouquinho diferente Se um dia tivermos necessidade um do outro Esse dia é hoje Eu vou mostrar a vocês aqui a Leila Pinheiro Essa pessoa aqui Ela tem só 28 anos E necessita fazer um transplante de fígado E hoje Haverá um bingo no Clube do América Na Tijuca Às 20h Eu espero, eu espero que você ajude a Leila SOS é a Leila Ajude Hoje haverá um bingo aqui Aqui no Rio de Janeiro No Clube do América Às 20h Ajude Você pode Eu sei que pode Pra ser sincero Não espero que você Minta Não se sinta capaz Vamos ajudar Você tá tendo uma oportunidade hoje Tá? Um beijo bem especial Pra todo mundo que tá de aniversário Pra Rita de Cárcia Que mora no Rio de Janeiro E tá de aniversário Pra Jéssica Neres Que mora aqui no Rio de Janeiro E tá de aniversário E uma pessoinha muito especial Que convive com a gente já há um tempinho E a gente aprendeu a curtir os seus Vem cá pastel Vem cá pastel Vem tudo já pastel E o aniversário dela, vai todo mundo entrar de pijama? Oi, Jô. Oi, Jô. Oi, Jô. Ai, que você tá ficando velha? Olha a sua cara, gente. Olha só. Dezoito. Ai, que amor. Vamos lá. Viu, Jô, Jô, Jô? Dá pra receber um abraço de todo mundo. Coisa boa. Legal. É muito bom, viu? É muito bom. Volta contigo, mais um. Mais um ano.